Domingo é dia de agro, saúde e cooperação aqui na tela da NDTV. A partir das 9 da manhã, você vai conhecer formas de empreendedorismo rural que tem se destacado no sul de Santa Catarina. Oi gente, bom dia! Olha só, tô chegando mais uma vez pra te fazer aquele convite que vai inspirar o seu domingo, o seu início de semana. Aqui no próximo Agro, Saúde e Cooperação, nós vamos falar de empreendedorismo rural. E pra isso, fomos para a região sul, onde se concentra o maior número de agroindústrias em atividade do estado. Você vai conhecer a história da família da Agostin, produtores de banana prata e caturra da região de Criciúma. A banana aqui, na nossa propriedade, o meu avô tem 99 anos, é vivo e ele disse que ele era criança e já tinha bananeira aqui. Então, a gente acredita que tem mais de 90 anos de história a banana aqui na nossa propriedade. Foi no ponto forte da propriedade da família que a esposa Daniela enxergou a possibilidade de criar novos produtos. E não demorou muito para ampliar o negócio com a fabricação de chips de banana verde. Sempre trabalhei, na real, com vendas. E agora tive a oportunidade de estar empreendendo no negócio. Na família Mazuquelo, foi a produção de pitaia em Isara que trouxe os filhos de volta ao campo. Eu e meu irmão, a gente foi estudar, fomos fazer faculdade, fomos trabalhar na iniciativa privada. Também já fui servidora pública. Com a pitaia, veio um desejo de a gente retornar para a nossa origem. Eles trocaram a plantação de fumo por frutos e o resultado é um pomar gigante ao lado da casa dos pais. O negócio da família deu tão certo que hoje são 10 mil pés que fornecem mais de 50 toneladas de pitaia durante 5 meses do ano. E é quando o pé está assim, em período de dormência, que eles tiveram a ideia de continuar gerando renda na propriedade. A gente queria realmente desenvolver um produto realmente de origem da pitaia. Abraçamos essa ideia e hoje, então, a gente tem aí a nossa geleia com sabor de pitaia e outros outros sabores, mas a nossa mesma, a nossa queridinha é a geleia de pitaia. Já na propriedade da família Dembosque, as duas filhas não só voltaram para casa, como estão à frente do negócio da mãe. Juntas, produzem delícias que estão conquistando toda a região. Tem uma coisa que eu não arrependo da minha vida é ter voltado para casa. Em nenhum momento eu tive medo de largar a estabilidade. Nosso sonho ainda é ter o nosso café colonial aqui, para o pessoal vinha aqui na propriedade. E é muito bom ter elas aqui comigo. Sonhos e oportunidades que estão cada vez mais presentes nas propriedades rurais catarinenses. Igual a essas três famílias, há muitas outras que encontramos na Agroponte, a maior feira do agronegócio, inovação e agricultura familiar do Estado. É o encontro entre o campo e a cidade que a gente traz para você neste domingo, a partir das 9 da manhã.